Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom rapaziada, vocês estão ligados que eu vou comentar nesse vídeo aqui né Mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os tubarões Bom, o tubarão foi lançado nessa temporada como todo mundo sabe Mas uma coisa bem interessante que eu acho que ninguém sabe ainda, quase ninguém pelo menos É que você pode alimentar o tubarão E você pode transformar o tubarão em um tubarão mítico, dourado enfim Ou até mesmo um tubarão com uma cor diferente Porque tipo assim, se você alimentar o tubarão com algum item da raridade lendária né, da cor dourada Ele vai comer o item e vai ficar brilhando com essa cor E se você dá um item por exemplo da raridade épica, da cor roxa O tubarão né, se ele comer o item, ele vai ficar brilhando da cor roxa como dá pra ver aí nessa imagem de fundo Então tipo assim, você me pergunta, mas pra que serve isso? Bom, serve pra basicamente nada Porque se você dá um item lendário ou épico pro tubarão, ele vai comer E o único jeito de você pegar o item de volta é matando o tubarão, tá ligado? Então realmente não vale a pena você fazer isso Mas pra fins de curiosidade, eu achei legal comentar sobre isso aqui no vídeo Uma curiosidade bem bacana a respeito dos tubarões então né, lançados nessa temporada Então se por algum acaso você encontrar algum tubarão na sua partida Que tá brilhando aí na cor dourada ou brilhando na cor roxa Mate o tubarão que você pega o item que está dentro dele, ok? E mano, olha só, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o novo pacote exclusivo aí do Salve o Mundo No último vídeo que eu postei ontem no canal, eu mostrei todos os itens que foram encontrados nos arquivos Aí na atualização da nova temporada E eu mostrei inclusive pra vocês essa skin épica chamada Metal Team Leader Que é a versão robótica da ursinha né, no caso mais uma ursinha Que vai ser lançada no Fortnite Só que de acordo com vazamentos, essa skin não vai ser lançada na loja do Battle Royale Pra você comprar por V-Bucks E sim, ela vai ser lançada somente no modo Salve o Mundo Fazendo parte de um pacote Como dá pra ver na tela, foi encontrado nos arquivos do Salve o Mundo Esse conjunto de desafios chamado Metal Team Leader Bundle né Que no caso é o pacote aí da skin da ursinha robótica E quando você compra esse pacote você consegue a skin E mais esse conjunto de desafios que você consegue muitas recompensas Olhem só, o primeiro desafio é para você completar uma missão diária Você consegue 100 V-Bucks, mais um upgrade na lhama né, aí no Salve o Mundo O segundo desafio, completar 3 missões diárias Você consegue mais 200 V-Bucks e 200 Tickets X-Ray Acho que é assim que se fala, que é um item né, obviamente aí do Salve o Mundo Terceiro desafio, completar 5 missões diárias Você consegue 300 V-Bucks, mais 300 Tickets X-Ray Quarto desafio, completar 7 missões diárias Você consegue mais 400 V-Bucks e também você consegue uma lhama lendária Troll Stash Que eu não faço a menor ideia do que seja né, mas enfim Quem joga Salve o Mundo deve saber E o último desafio aqui desse conjunto é para você completar aí a defesa né, de escudo da tempestade Fazer isso uma vez e você já consegue a skin da ursinha robótica E também mais uma arma né, exclusiva do modo Salve o Mundo Tipo assim, eu não jogo modo Salve o Mundo, então eu não sei né, como funcionam esses itens aqui Mas de acordo com vazamentos, a skin que você ganha né, no modo Salve o Mundo Pode ser utilizada no modo Battle Royale também, inclusive os V-Bucks, tá ligado? Então se você joga bastante o modo Salve o Mundo, fique ligado Possivelmente esse pacote vai ser lançado em breve lá na loja E se você comprar, você consegue Alguns itens exclusivos do Salve o Mundo, mais V-Bucks né, que você pode também utilizar no modo Battle Royale E uma skin da ursinha robótica também Mas por enquanto nada 100% confirmado, ela pode ser lançada na loja do Battle Royale também né Quem sabe com desafios um pouco diferentes Então se tiver outra informação a respeito desse pacote da ursinha robótica Eu atualizo vocês aqui no canal, mas a princípio no momento é um pacote exclusivo aí do modo Salve o Mundo E aproveitando aqui o assunto dos itens, na atualização de ontem Também foi atualizado nos arquivos do jogo novamente aí o pacote do Marshmallow Tipo assim, eu comentei no canal né, recentemente até Que nos arquivos Epic Games vem atualizando aí o pacote do Marshmallow E de novo né, ontem na atualização dessa nova temporada O pacote dele foi atualizado né, como dá pra ver, contém A skin, asa delta, picareta duplas e mais o seu gesto Então pelo jeito esse pacote do Marshmallow vai aparecer na loja muito, muito em breve Que vai ser assim como aqueles pacotes que eles colocam na loja Que tem um desconto de V-Bucks, tá ligado? Mas tipo assim, esse pacote vem sendo atualizado há um bom tempo já E ainda não apareceu na loja, mas fiquem espertos a qualquer momento né Se você gosta bastante aí da skin do Marshmallow Ela pode voltar aí na loja do jogo E manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre outra novidade dessa temporada colocada no mapa Que são os novos tipos de capangas, vou dizer assim Quando você iniciar uma partida padrão Você vai notar que logo no começo da partida Vai dar um certo barulho diferente né, aí no seu jogo Porque tá caindo lá do céu através de uma fenda Um tipo de meteoro E quando esse meteoro atinge né, aí o mapa Sai de dentro dele alguns capangas Eu tô chamando de capanga porque são bots também, tá ligado? Mas eles são diferentes dos capangas Tanto na aparência como também no comportamento né Os capangas, todo mundo sabe Eles ficam apenas em locais específicos do mapa Nessa temporada tem três locais onde tem capangas e chefões E só que dessa vez esses outros capangas aqui né Que são diferentes Eles se movimentam por todo o mapa E eles se movimentam em bandos tá Como dá pra ver, sai vários desses capangas né Aí dentro do meteoro E eles ficam né, com aquele ponto de interrogação Exclamação também em cima da cabeça Quando ele te vê na partida E eles acabam né, atirando em você Só que tipo assim Não fique preocupado Apesar deles andarem em bando Eles são muito ruins, tá ligado? É bem difícil eles acertarem tiro em você E eles dropam bastante o rifle de caça épico Que é um rifle de caça muito bom E eles também dropam a bomba de fedor Eu comentei no vídeo de ontem Que eu não tava encontrando a bomba de fedor de jeito nenhum Mas ela só é encontrada através desse novo tipo de capanga né Que é colocado no mapa dessa temporada Então se você elimina eles Você consegue o rifle de caça épico E também a bomba de fedor E já que eu falei agora sobre bot Tipo assim Todo mundo percebeu que nessa temporada Todos chefões que estavam no mapa Na temporada passada Foram removidos Agora tem três novos chefões Tem a Oceano Tem a Engenheira né Que fica no centro do mapa E também tem o filhote do Miausculo O Miausculo não está mais no mapa Mas o filho dele sim E confirmado é assim o filho do Miausculo Já que ele é bem parecido com o Miausculo Obviamente isso todo mundo já sabia Mas se você for lá na toca do gato Onde fica né Esse chefão Você vai encontrar em cima de uma mesa Dois potes de ração Como dá pra ver Um pote grande E um potinho pequenininho né Indicando que sim O chefão né Que está agora no mapa O mini Miausculo É o próprio filho do Miausculo Aí fica aquela questão né Quem será que é a mãe dele? Será que é a Lince? Será que é a Vix? Enfim né Fica aí essa dúvida no ar De qualquer forma Um detalhe bem bacana Pra ser comentado aqui no vídeo também E olhem só manos Agora que eu falei sobre o mapa Uma parada bem bacana É sobre a seguradora no sweat Tipo assim Eu até falei recentemente no canal Uma teoria bem interessante Que essa seguradora Pode estar por trás De toda a história do Fortnite Já faz muito tempo E um detalhe muito legal É que na temporada passada Como já tinha mostrado aqui pra vocês Quatro locais do mapa Foram preenchidos Com aquelas placas da seguradora Os locais eram Fazenda Frenética Parque Agradável Litoral Límpido E também Alameda Arborizada E nessa temporada Esses quatro locais Se salvaram aí Do alagamento Porque se vocês prestarem atenção Esses quatro locais Todos eles Mudaram bastante Mas não foram Completamente afetados Pela água O único local Na verdade Que foi um pouco afetado Foi Litoral Límpido Já que realmente Fica na frente do mar Então é muito difícil Se escapar por completo Tá ligado? Mas sim Boa parte da cidade Se escapou do alagamento Aí no mapa Dessa temporada A Alameda Arborizada Ficou completamente Sã e salva Já que a água Nem chegou a entrar na cidade Parque Agradável Foi um negócio bem interessante Que a cidade mudou Completamente a estrutura Como dá pra notar Agora a estrutura da cidade Tá toda bem feita As casas ficam flutuando Tá ligado? Para não ser afetadas Pela água E Fazenda Frenética Também aconteceu a mesma coisa Ou seja A seguradora já sabia O que ia acontecer No mapa Tá ligado? Eles já sabiam Que ia acontecer Essa inundação No mapa O alagamento E tudo mais Por isso que esses Quatro locais Que estavam cheios Dessas plaquinhas Da seguradora Ficaram salvos Nessa temporada Então realmente A seguradora No sweat Pode estar por trás Da história Já faz um bom tempo E só pra confirmar Que a seguradora Está envolvida Na história Dessa temporada A Epic Games Continua colocando Lá no Discord Na aba Da equipe Não esquenta Que é a própria Seguradora No sweat Algumas atualizações Ontem eles colocaram A terceira atualização Olhem só O que eles escreveram A atualização Não esquenta Três Observamos um aumento Na população De tubarões Possivelmente relacionado Aos recentes eventos Climáticos Cataclísmicos Mas como costumam dizer Não esquenta Com esses pormenores Para ajudar A manter suas coisas Em segurança É só lembrar Que tubarões Vivem na água E gostam de comer coisas Incluindo seus itens Se você não precisar Brincar com os tubarões Recomendamos O uso de uma vara De pesca Então o Epic Games Ainda está atualizando Nessa parada A respeito da equipe Não esquenta Enfim São detalhes interessantes Se eles atualizarem Novamente Eu vou comentar Sobre isso aqui No canal Com vocês Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Ou não Desses novos bots Colocados nessa temporada No mapa Que eles caem Em meteoros Vou dizer assim E eles ficam em bandos Digamos que andando Aí pelo mapa Eu achei uma parada Bem diferente Mas enfim Eu quero saber As opiniões aí De vocês E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais Aquele seu amigo Que está muito afim De comprar a skin No Marshmallow Na conta Para ele ficar ligado Que de novo O pacote do Marshmallow Foi atualizado Nos arquivos do jogo Indicando que o pacote Vai voltar na loja Em breve Não é nada confirmado Mas para ficar ligado Na loja Quem sabe Pode aparecer a qualquer momento E também comentar A teoria a respeito Da seguradora No Sweat Afinal Ela previu Vou dizer assim O que ia acontecer No mapa Afinal Todos os locais Que estavam com as plaquinhas Da seguradora Foram salvos Da alagação do mapa Parque agradável Litoralímpico Alameda borizada E também Fazenda Frenética Então para deixar Nos comentários A opinião e teoria A respeito dessa Seguradora bem misteriosa Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui